O cachorro chega no banho e tosa, não dá pra ver nem os olhos dele. Passa por aquela massagem pra ficar bem calminha, deixa a gente fazer escovação, tosa higiênica, cortar unha, tudo coisa que eles não gostam. Daqui a pouco, gente, o tosador tá todo perdido, não lembra nem qual tesoura que tava usando. E usa a tesoura e diminui esse pelo, deixa o cachorro bem redondinho, limpa o cantinho de olho, deixa bem limpinho pra conseguir enxergar os olhos do cachorro. Corta a bigode pra conseguir beber água sem molhar os bigodes, deixa a patinha bem redondinha, se perde de novo, não sabe a tesoura que tava usando. E usa a tesoura daqui e usa a tesoura de lá, pra cima e pra baixo, de um lado ou do outro, e deixa o cachorro com aquela bundinha bem redondinha. Olha isso, pisando de saltinho alto. Saiu de lá, coisa mais linda, todo feliz, vai embora pra casa com aquele lação do Zé Bonitinho abanando o rabo. E o mais importante, agora dá pra enxergar os olhos do cachorro. Olha isso, felizão.